Olá você, tudo bom? Hoje estou aqui para falar de pessoas que deixaram mais tristes corações de muita gente ao partirem mais cedo do nosso convívio. Pessoas queridas, personalidades aqui da Paraíba que perderam a vida no trânsito. Então aproveitando o momento, peço a você uma ajudinha para crescer o nosso canal, clicando aqui nesse botãozinho vermelho, ativando também o sininho e deixando seu joinha se gostar do conteúdo, beleza? A seguir vamos contar um pouquinho como foram essas histórias tristes que marcaram a vida de muita gente. Francisco José Newton Veloso, mais conhecido pelo nome artístico de Shaolin, era natural de coremas. Foi um humorista bastante conhecido na televisão brasileira. Na noite do dia 18 de janeiro de 2011, às 23 horas e 40 minutos, Shaolin sofreu um grave acidente de automóvel na BR-230 em Campina Grande, na Paraíba. Seu Mitsubishi Pajero Fu colidiu lateralmente com o caminhão e ele foi levado para o hospital com traumatismo craniano e o braço esquerdo com fratura exposta e quase amputado. Depois de uma cirurgia de 4 horas, a equipe de cirurgiões conseguiu salvar seu braço e ele foi colocado em coma induzido na UTI. Em maio do mesmo ano, Shaolin saiu da UTI para um quarto no hospital, ainda em coma. Em 10 de junho, em estado mínimo de consciência e clinicamente estável, segundo o hospital, o humorista recebeu auto e voltou para casa em Campina Grande após 145 dias internado. Ele faleceu no dia 13 de janeiro de 2016, depois de apresentar um quadro febril, dando entrada na UTI de uma clínica particular de Campina Grande com infecção respiratória. O biólogo Ivan Coelho Dantas, natural de Nova Palmeira, muito querido em sua cidade e também em Campina Grande, onde era professor da UEPB, nos deixou aos 60 anos em um acidente automobilístico por volta das 16 horas, numa terça-feira, 3 de setembro de 2013, na temida Alça Sudoeste, na cidade campinense. Ao se chocar com um poste de alta tensão após tentar desviar de um animal solto no meio do asfalto. O poeta e compositor José Marcolino nasceu no sítio Várzea Paraíba, em Sumé. No dia 19 de setembro de 1987, José Marcolino transitava numa rodovia nas proximidades do sítio Santo Antônio, em Carnaíba, estado de Pernambuco, na direção de Serra Talhada, quando uma vaca saiu de dentro da mata e atravessou a estrada. Sem ter muito o que fazer, José se chocou com o animal sofrendo ferimentos sérios, vindo a falecer aos 57 anos no dia seguinte. O local do acidente é um monumento em homenagem ao grande artista paraibano. A vocalista Elisa Clívia, natural de livramento no Cariri, ficou conhecida após passagem marcante na banda potiguar Cavaleiros de Forró. A cantora nos deixou aos 37 anos, já em carreira solo, quando se preparava para divulgar seu novo trabalho. Elisa viajou até a cidade de Aracaju para realizar um show na noite da sexta-feira, 16 de junho de 2017. Ao sair do estúdio televisivo, ela e o namorado baterista Sérgio Ramos estavam em um veículo quando bateu em um ônibus nas esquinas das ruas Arauá e Maruim. Além do casal, outras três pessoas da equipe estavam no carro. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe. E mesmo em estado considerado grave, conseguiram sobreviver. O jornalista paraibano Márcio Justino da Nóbrega, de 40 anos, era chefe de gabinete da Prefeitura de Vázia, no município da Paraíba, quando faleceu num acidente por volta das 21 horas do dia 18 de setembro de 2020, entre Ouro Branco e Jardim do Ceridó, no Rio Grande do Norte. Segundo moradores da região, Márcio perdeu o controle da direção e o carro caiu em um açude. Ele não conseguiu sair do veículo e faleceu no local. Outras duas pessoas que estavam no carro conseguiu sair do manancial, foram socorridos e ficaram bem. Ricardo Roberto, natural de Mataraca, era auditor e engenheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ele se envolveu num acidente por volta das 17 horas de um sábado, 3 de outubro de 2015, na rodovia estadual PB-065, em Mataraca, no litoral norte paraibano. A 85 quilômetros de João Pessoa. Ele voltava da praia de Camaratuba, a 110 quilômetros de Acapital, quando perdeu o controle do carro que dirigia, caindo em seguida em uma ribanceira. Ele estava em sua picape, acompanhado da esposa, uma filha adolescente e um funcionário que ficaram feridos. João Maurício da Costa Seu filho, o tecladista Maurício Inácio Costa, dirigiu o carro no momento do acidente e conseguiu sobreviver.